Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final né, que olha que delícia de bolo pessoal, bom eu sou apaixonada, doce de leite e ameixa é esse bolo, são duas receitas e bora lá cobrir esse bolo e decorar ele, é um bolo de corte, aqui eu vou cobrir com o bico serra, esse aqui é o bico da Mago 895, então é um bico médio, pelo tamanho do meu dedo vocês podem ver que não é aquele gigantão, eu vou utilizar ele aqui na parte lisa, porque eu quero só dar uma leve cobertura aqui, mostrando aí para vocês como que facilita para a gente cobrir também, então vai rapidinho, é uma camada bem fininha de chantilly que eu estou utilizando, esse bico ele não deposita muito chantilly, ele apenas cobre aqui, desse jeito aqui, ou se quiser passar a espátula aí para dar uma risadinha também, então só estou mostrando para vocês a agilidade que a gente faz, porque as vezes a gente pega mais encomenda e a gente precisa caprichar né, então assim a gente adianta alguma parte que pode ser adiantada, é bolo de duas receitas, tá pessoal esse bolo aqui não é um bolo pequeno não, vocês podem ver, é um bolo que são duas receitas de 35 por 25 e 5 de altura, eu vou passar só mais um aqui que fica um farelinho aqui pronto, depois eu vou passar a espátula ali, assim fica todo o farelinho já grudadinho, eu vou passar a espátula ali, assim fica todo o farelinho, rapidez estou cobrindo aqui o bolo, é um trabalho aí que eu levo um pouco mais de tempo, porque esse bolo não é um bolo pequeno, eu monto na assadeira o bolo, quem me acompanha já viu vários bolos que eu fiz aí para o canal, é um bolo desse tamanho, que é um bolo gigante, é um bolo aí pesando pessoal, ai tem mais de 8 quilos, não é possível, tá dando tontura aí, como a gente faz dano, está virando, aí que eu gosto de fechar o trabalho assim, ó, se a gente faz, já vai levando assim bem certinho, às vezes não precisa nem fazer mais nenhum trabalho, pode deixar ele todo assim ó, só com esse trabalho aqui ó, depois a gente pode fazer um acabamento, acho que um outro bolo eu vou fazer assim, nem passar a espátula ou nada, a gente já consegue aí, acertar. Pronto, agora eu vou passar uma espátula, aí nesse bolo. Bem pouquinho certo de mesmo a gente utilizou, e olha as maritacas aí, e minha máquina de lavar também ó, então tem fundo sonoro aqui, tem fundo, um fundo musical, vamos falar assim né, marcas de lavar, que fazem bolo também, tem homens também, que às vezes é independente também né, quando tem, e também faz o serviço de casa, não é só mulher não, hoje em dia está todo mundo aí, não tem mais isso, isso é para mulher, isso é para homem, isso é para quem quer fazer, o que quiser fazer. Pronto, e aqui já está pronto aqui o nosso bolo, ó, então eu estou passando aqui em cima, aí vem tudo para cá, né, é por isso que a gente precisa estar pegando o excesso, como é um bolo de corte aqui, eu vou caprichar, é claro. Pronto, puxando aqui para dentro do nosso bolo. E olha aí pessoal, passei um pincel em cima do bolo de silicone, tá, para dar só esse efeito aí, porque como eu não vou fazer trabalho nenhum, então eu fiz só esse efeito aí. E agora aqui com o bico folha, tá, a gente vai ter que fazer a lateral aqui, eu nem posso fazer com o bico muito largo, porque vocês viram também, que aqui ó, vou jogar um pouquinho para cima, eu nem tenho lateral aqui para mim fazer esse tipo de trabalho, então vou levando aqui, e o apoio da mão também ajuda, facilita bastante, ó. Esse 115 folha, o bico que eu estou utilizando aqui, ó, tem dificuldade de ficar aí na câmera, tamanho que ele ficou. Gosto bastante do bico folha, acho que quem acompanha aí, vê que eu uso bastante também. É um bico que não utiliza muito chantilly. Ah, você pode fazer até essa cobertura que eu fiz embaixo, com esse também dá super certo. Ó. Olha aqui, a gente já vai chegando aqui. Ao final, vocês podem ver que eu tenho pouco espaço aqui, porque esse tamanho dessa tábua é o tamanho ali da minha geladeira, tá? E olha aí, agora com a pontinha aqui desse tábua, ó, eu vou abaixar toda aqui essa lateral, bem no toque, ó. Que aqui eu vou fazer babadinho, sim, babadinho com ele, com o bico folha, ó. Então eu só estou abaixando aqui, ó. Pronto. Não passei no bolo, porque eu já fiz um trabalhinho ali no bolo que eu quero que fique, tá? Então aqui, vamos de babado. Se você não tem o 402, a opção aqui, muito bonita também, é o bico folha 115. E a gente vai fazer o mesmo movimento aqui em cima, ó. Assim, a gente já vai tampando aqui essa pontinha. E olha que lindo que fica também, pessoal. Então, dá aí pra aproveitar o seu bico folha aí. É que hoje em dia a facilidade aí da internet facilita bastante, né, pra gente tá adquirindo os produtos. A única coisinha, assim, que atrapalha um pouco é o valor do frete, né? Então é o nosso bolo aqui com rosetas. É isso aí, deixa eu fazer aqui. E vou fazer um arranjo de rosetas aqui e um arranjo de rosetas aqui, tá? Sim, porque rosetas também. E ah, esse aqui, bico aqui, é o 2D, tá? Esse é o 2D da Wilton. Vim, e vamos aqui também, ó. Vim, e vamos aqui também, ó. Agora, um pouquinho mais intenso. Pessoal, eu não resisti. Eu estava ali, ó, estou usando o mesmo saco de confeita, a mesma manga, e eu coloquei no meu amarelo, daquela cor, eu coloquei rosa e chiclete, tá? Eu vou fazer mais algumas aqui, ó. Ah, vamos... Duas cores aqui, ó. Então, na verdade, é amarelo e rosa e chiclete, tá? Então, eu só fiz uma misturinha aqui de cor. E usei a mesma manga, pra deixar essas mesclinhas aqui. Bico 2D da Wilton. Quero um por conta do bico 366 da Wilton, verde bandeira da Iceberg. Então, eu vou fazer alguma folhagem aqui. Uns verdinhos aqui, pro meio, pra dar um... Montando o nosso bolo. Olha aí Um bolo simples Que a gente aí Deixa todo sofisticado E bonito também E aqui as pérolas Com o pó perolado Ah, não podia faltar Aqui no meio Pra dar esse charme aqui E o nosso bolo aí Está finalizado É só mostrando pra vocês Olha aí pessoal O resultado aqui do nosso bolo Olha aqui em cima Olha que cor linda que ficou A mistura no amarelo Com rosa chiclete Pessoal, espero que vocês tenham curtido Muito obrigada a todos Que chegaram até o final Deixar aquele joinha Que ajuda muito o canal E até o próximo vídeo pessoal